Olá, Revere! Você gostaria de se exercitar para aproveitar o restinho do verão? Temos algumas opções interessantes para mantê-lo ativo e engajado em sua comunidade. Primeiro, neste domingo, 28 de agosto, na Suffolk Downs, a cidade de Revere, juntamente com Revere 311, Next Stop Revere, o Conselho Cultural e o Grupo de Investimento HYM, estarão se unindo para lançar a primeira festa do Bloco de Revere. Esse evento gratuito, familiar e multicultural contará com música ao vivo, apresentações, artistas locais, comida, diversão e muito mais. Esta festa começará ao meio-dia e vai até às sete da noite. Sugeremos que você visite o site www.tinyrl.com.br para se registrar. Para mais informações ou para se envolver no evento, entre em contato com o torres.revere.org. Em seguida, o Centro de Idosos Rosette Cowan, juntamente com o Departamento da Saúde Pública de Revere e os Serviços de Idosos Mystic Valley estão se unindo para sediar um programa gratuito de caminhada para adultos. Este programa de oito semanas estará aberto para adultos de todos os níveis de condicionamento físico. O grupo se reunirá todas as sextas-feiras na 25 Wintrop Avenue in Revere, das 11h ao meio-dia, começando na sexta-feira do dia 9 de setembro e vai até dia 28 de outubro. O percurso será do Centro de Idosos Rosette até o Estádio Harry de la Russo. Cada membro do programa receberá um Fitbit ou um pedômetro complementar. O pré-registro é necessário, então ligue para 781-286-8156 para te registrar. É por isso essa semana. Sintonize na próxima semana para ficar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. E até a próxima!